O universo dos animes é realmente extenso e muito popular, contendo centenas de histórias marcantes, que várias vezes trazem junto a elas grandes lições de vida. Quem cresceu assistindo animes, muito provavelmente se apegou em grandes obras clássicas, e o melhor de tudo é que, a cada ano que passa, novas e marcantes obras vão sendo lançadas. E bora pra esse vídeo! No vídeo de hoje, nós falaremos sobre os 10 melhores animes de todos os tempos. Então vamos começar falando de um clássico, Yu-Gi-Oh! A primeira tentativa de adaptar o mangá de Yu-Gi-Oh! Não deu muito certo, mas depois do sucesso do jogo de cartas, Yu-Gi-Oh! Ganhou mais uma chance na televisão. Mesmo seguindo a fórmula Shonen, o Anami trouxe um toque especial. As típicas cenas de lutas que envolviam poderes e socos. Aqui deram lugar aos tensos duelos de cartas. Esses duelos eram muito bem executados, com as criaturas invocadas no jogo ganhando vida nas telas. Após ouvir a estratégia de Yu-Gi-Oh! Antes dele anunciar a sua própria jogada, ficava difícil não acreditar no coração das cartas. No início dos anos 2000, o Anami virou uma febre por todo o mundo, tornando-se uma das franquias mais rentáveis do Japão, sendo também um dos animes que mais marcou infâncias, tanto pelas suas polêmicas quanto pelos seus incríveis cards. Death Note O que você faria se fosse dono de um caderno, capaz de matar todos os seus inimigos? Essa é a arma que Lighty Yagami, um estudante do ensino médico, usa para combater o mal. O jovem descobre o Death Note e passa a escrever o nome de todos os criminosos da cidade, com a missão de torná-la mais pacífica. Mas os planos de Lighty acabam por serem interrompidos por ele. Um detetive particular, que se tornou um dos personagens mais icônicos do Anami. Além, é claro, do Shinigami Wyatt, sendo um Anami considerado até que curto, com apenas 37 episódios recheados de suspense. Death Note Conseguiu entrar para a história, como um dos melhores animes já feito. Full Metal Alquimista Brotherhood Sendo o segundo Anami, inspirado no Anami Full Metal Alquimista. Essa é a versão mais fiel da espetacular história que é Full Metal. Os protagonistas são Edo, Rudd e Alfonso, sendo dois jovens alquimistas. Quando ainda eram crianças, eles tentaram usar a alquimia para trazer a sua mãe de volta à vida, como consequência de uma tentativa mal-sucedida. Edo acabou perdendo um braço e uma perna. Já Alfonso precisou que sua alma fosse armazenada em uma armadura, para que ele pudesse sobreviver. As leis da troca equivalente ficaram no imaginário do público por muito tempo. O segredo do sucesso desse Anami foi desafiar diversas convenções de seu gênero, resultando em um anime bastante revolucionário. Ao assistir, espere momentos bem tristes e marcantes. E a grande batalha dos irmãos, em busca da cobiçada pedra filosofal. Boku no Hero Poucas obras seguem. Então arrisca o formato Shon como Boku no Hero segue. Adaptado do mangá, o Anami se concentra no dia a dia dos estudantes da academia. E o A para super-heróis. O protagonista é Maidoria. Também conhecido como Deco. Nascido sem poderes. Em um mundo no qual todas as crianças nascem com poderes. Que no caso lá, é chamado de individualidade. Deco é o clássico garoto sem muito talento. Mas que quer se tornar um grande herói pelo poder da determinação, o resto do elenco também é bem carismático e temos lutas de tirar o fôlego a todo momento. Também conhecido como My Hero Academia. Esse pode ser considerado como um dos melhores Shones da nova geração. Os Cavaleiros do Zodíaco. É inspirado em um manga escrito por Masami Kuromada. Na trama, cinco jovens são abençoados por Atena. Com armaduras de bronze. Que lhes concedem um poder sobre-humano. Para enfrentar o corrupto mestre do santuário. O Anami fez um grande sucesso nos anos 80 e 90. Principalmente aqui no Brasil. Desde então a série deu origem a algumas sagas muito boas. Como a saga de Odin ou a saga de Poseidon. Com o passar do tempo. Novas adaptações. Até que foram lançadas. Porém não convenceram muito. E Cavaleiros do Zodíacos então. Passou a perder muito de sua popularidade. Mas seus primeiros arcos são tão bons. Que renderam vaga aqui na nossa lista. Blitz. Um clássico que até hoje conquista novas gerações de fãs. Blitz com certeza. Foi um marco na história das produções de seu gênero. O Anami acompanha o jovem Ishigou Kuro. Saki. Um estudante. Que sempre teve a inexplicável habilidade. De fazer contato com espíritos. Mas a sua vida dá uma reviravolta. Quando ele se depara com uma Shinigami. A Rússia. Em meio a uma batalha. Com uma entidade maligna chamada de Holo. Que no caso são os vilões da série. Quando Ishigou tenta ajudar a Shinigami. Halka acaba transferindo seus poderes para ele. E a partir daí. Os episódios narram. As aventuras inigualáveis do novo Shinigami Ishigou. Na batalha contra os Hallands. O conflito contra a Soul Society. E muito mais. One Piece. Desde que o mundo é mundo. Moken The Laugh está atrás do grande tesouro do One Piece. Esse é um dos animes há mais tempo no ar. Acumulando quase mil episódios. E ainda sem previsão concreta de terminar. One Piece. Agradou muito o público. Por mostrar uma caricatura sensacional danada. Glamurosa vida de pirata. Parte do carisma do anime vem de seu protagonista. Completamente irreverente. Laugh quer se tornar o rei dos piratas. Sem ter um plano muito sólido. De como alcançar isso. Mesmo despreparado para o objetivo. A gente acredita que ele vai conseguir. Porque atrás de todo o seu bom humor e inocência. Esconde um guerreiro formidável. Que conquista os piratas mais fortes dos Sete Mares. Para fazer parte do seu bando desajustado. Sendo para muitos o melhor anime de todos os tempos. Dragon Ball. Baseado no mangá de Akira Toriyama. Dragon Ball. Virou anime nos anos 80. E rapidamente se tornou uma febre. Nele acompanhamos a busca do saia de Angoku. Pelas esferas do dragão. E conhecemos diversos guerreiros poderosos no caminho. Como no caso do Piccolo e do Vegeta. Sem tirar os seus vilões extremamente assustadores. O anime ficou conhecido. Por suas lutas absurdamente elaboradas. Que se estendiam por vários episódios. Além dos títulos de cada episódio. Que já davam um spoiler. Do que iria acontecer no respectivo capítulo. O sucesso da franquia continuou com o aclamado Dragon Ball Seas. E a nossa pedra no sapato que era Dragon Ball Z. Sendo um anime que particularmente eu acho ruim. Mas que era empurrado a goela abaixo. Nas épocas de TV. Globinho. Recentemente lançaram um interessante Dragon Ball Super. E no momento a trama está em Dragon Ball Super Heroes. Sendo provavelmente o anime que mais tem. Fãs ao redor do mundo. Esse também. É considerado. Por muitos como o melhor anime de todos os tempos. Naruto. Naruto reintroduziu. Toda uma geração de jovens ao universo dos animes. Chegar da escola e ligar a TV para. Ver o arco do exame tuning. Não tem preço e marcou a infância de muitos de nós. E abriu também. As portas para que nós pudéssemos conhecer. Outros interessantes animes na mesma época. Adaptação direta do mangá do autor Masashi Kishimoto. Naruto acompanha a história de um jovem ninja amarguen da sociedade que sonha em chegar. Tamar mais alto que o ninja pode chegar. Em sua vila. O posto de Hakkiji. No caminho. Ele conhece outros ninjas carismáticos. E aí começa a ser contada uma história muito empolgante. Que sabe equilibrar bem entre batalhas incríveis. E um humor leve e coerente. Sendo o melhor que um shonen pode oferecer. Nem mesmo a grande quantidade de fidgets. Diminui o brilho de Naruto. Com centenas de personagens marcantes. E centenas de episódios épicos. Esse é considerado por mim o melhor anime de todos os tempos. Esse foi o vídeo. Se você gostou deixa o like. E se não é inscrito inscreva-se no canal. Obrigado. E fui.